Bom, bom dia, bom dia, bom dia pra todos vocês de perguntas. Bem, o meu seguidor, vou deixar a pergunta aqui do meu seguidor, eu fiz a seguinte pergunta. Diego, eu tenho cadastro único, Bolsa Família, mas eu posso fazer pela internet, eu tô morando agora em outro estado. Morava em um estado, agora eu tô morando em outro. Eu posso fazer tudo pela internet? Não, tem que ir lá, lá no cadastro único, aonde agora você mora, aonde você está morando, que é em Salvador, no interior de Salvador. Mudar o endereço de um estado para outro, não posso fazer pela internet, tem que ir lá diretamente no cadastro único, mudar o endereço. Mudar o endereço, não pode, não pode, você não pode ficar bom dia, bom dia, bom dia, pra todos vocês de perguntas. Bem, o meu seguidor, vou deixar a pergunta aqui do meu seguidor, eu fiz a seguinte pergunta. Diego, eu tenho cadastro único, Bolsa Família, mas eu posso fazer pela internet, eu tô morando agora em outro estado. Morava em um estado, agora eu tô morando em outro. Eu posso fazer tudo pela internet? Não, tem que ir lá, lá no cadastro único, aonde agora você mora, aonde você está morando, que é em Salvador, no interior de Salvador. Mudar o endereço, mudar o endereço, de um estado para outro, não pode fazer pela internet, tem que ir lá, diretamente no cadastro único, mudar o endereço. Mudar o endereço, não pode, não pode, você não pode, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Mudar o endereço, eu vou, eu vou agora ensinar pra vocês como validar, como validar o cadastro único, validar o cadastro único. Ah, a primeira vez que eu faço, como validar o cadastro único, o seu cadastro único. Comprovando, validar, comprovando e cadastro. Então, vamos lá, primeiramente, aí você abre, aí vai aparecer todas, aí você vai apertar aqui, o primeiro, aperta aqui, comprovando e cadastro. Aí, lá embaixo, você vem, e copia a chave de segurança, aqui no cantinho. Aí, copiando a chave de segurança, você vem aqui, validar, comprovando e cadastro. Ah, digo, fiz a primeira vez, aí eu recebo, eu recebo um tipo, uma chavinha, que eu mostrei pra vocês agora aqui. Eu mostrei agora pra vocês aqui, você vai aqui nesse daqui, validar comprovando e cadastro. Aí, aqui, você insere aqui o comprovando e cadastro, você insere aqui, viu? Aí, continuar, eu não vou fazer, eu não vou fazer porque eu já fiz, aí por isso que eu não vou fazer, mas é isso. Validar o seu comprovando e cadastro, entendeu? É um documento como você fez o cadastro único.